Música 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 Fala galera, vamos de formação então! Quem gosta de uma balada dá um grito! Tá fraco esse negócio hein! Quem gosta de uma balada dá um grito! Vamos ai Aguadão! Som na caixa, meu irmão! Lá é o sol rainha, minha mãe me liga, você tem balada Quer curtir com você na largada, a dançar, rolar E hoje vai rolar Nessa eu estarei, eu venho Se você me amarrar Vou querer te pegar E depois namorar Com dimição E hoje vai rolar E essa menina vai estar sem balada Quer curtir com você na largada, a dançar, rolar Até o sol rainha, a dançar, rolar E essa eu estarei, eu venho a brincar A dançar, rolar E hoje vai rolar E essa eu estarei e você E essa eu estarei E essa eu estarei Essa menina é mais fácil de balada É porque com você não vai mudar de avançar Vou lá, até o sol raiar Essa menina é mais fácil de balada É porque com você não vai mudar de avançar Vou lá, e hoje vai rodar Esse meu carinho viu Se você me olhar Por querer te beijar E depois não vou lá Curte missão E hoje vai rodar Essa menina é mais fácil de balada É porque com você não vai mudar de avançar Vou lá, até o sol raiar E a família é mais fácil de balada Por isso na mesa, até o sol raiar Vou lá, e hoje vai rodar É porque com você não vai mudar de avançar É porque com você não vai mudar de avançar É porque com você não vai mudar de avançar Bate na palma, aba as mão Bate na palma e aba a mão Deixa o ar de voo Não é fria, não é fria, não eu quase não sei o meu anjo Ai, eu sei quem você quer, ai, eu sei quem você quer Delícia, delícia, não eu sei o meu anjo Ai, eu sei quem você quer, ai, 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 ai E o sábado tem de um mar A galera começou a dançar E passou a ficar um plezinho Me doarei e comecei a falar Ai, 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 meu souha Sch我就 sanar Ai, se eu te perdi Ai, ai, eu te perdi Mesmo ser jrodosa, mesmo ser matvä Ai, se eu te perdi Ai, ai, eu te perdi E o sábado tem esse E o sábado não vai atingir o mar A galera me ofereceu a cantar E o canto de menino conheceu E a doragem de convencer ao passar Nossa, nossa, assim não sei nada Ai, se eu te ver, ai, ai Se eu te ver, feliz, assim não sei nada Ai, se eu te ver, ai, ai Mais uma vez eu quero ouvir Nossa, nossa, assim não sei nada Ai, se eu te ver, ai, ai Se eu te ver, feliz, assim não sei nada Ai, se eu te ver, ai, ai Se eu te ver, ai, ai Se eu te ver, ai Tchau Parabéns, eu não desejo vocês Beijo, me procurem Tchau 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 Tchau